Esse 3G Plus, de Clássico Progresso Bendeza na bolida, bendeza na bolida, yeah Bendeza na bolida, yeah Bendeza na bolida, yeah Cada piasco onde é o guel, minha curva da mole Fuliponte, minha vontade é de me perturbar Fica com o pó Mesmo viver no coração sem sofrimento e nem duro Nem duro, entre alma de paixão e cobrir com o meu amor Mas não tem olhos Toda a nota que conta sem tipo amor Sete abraçando o meu projeto Sete para levar o meu castelo, faço o meu rainha A minha rei goia, minha rainha goia Que na cola com mim, tudo ora Fulho o abo do capontia Ambigma, a lida da ma boot, me, me, me Bendeza na bolida, 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 bendeza na Amém. 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 Amém.